O que eu li hoje na imprensa americana me deixou um pouco assustado e ao mesmo tempo eu já imaginei que isso fosse acontecer. A informação que todo mundo está comentando é que o próximo passo que o presidente Donald Trump vai dar em relação a banir ainda mais a questão dos imigrantes aqui nos Estados Unidos é tirar o OPT, o que é isso? É aquele programa, Optional Practical Training, que é feito pelos estudantes de graduação que depois que estudam eles podem trabalhar por até dois anos aqui e de repente desenvolver uma carreira ainda melhor. Mas o que acontece é o seguinte, o Trump quer acabar com isso já faz tempo, desde 2018 que existe essa conversa de que o OPT vai acabar e que não se deve de maneira nenhuma dar tanta informação para estudantes internacionais que levam esse knowledge, esse conhecimento daqui de volta para os seus países. O principal alvo dessa história são os chineses. Existe um lado muito conservador do Partido Republicano que é contra passar tanta informação, tanto conhecimento, tanta tecnologia para estudantes de graduação que depois voltam para a China para usar isso lá. Na realidade, existe essa situação que deve ser aplicada não só para os chineses, mas também para todos os estudantes internacionais de graduação e isso deixa muito claro de que eles realmente não têm a menor ideia nem a menor vontade de dividir o conhecimento com os estudantes que poderiam se transformar em gênios, em experts, em bons profissionais para trabalharem aqui mesmo nos Estados Unidos e permanecerem aqui, engrandecendo ainda mais a área de ciência, tecnologia e outros campos, porque tem muita gente que vem não só para a área de TI, que é a mais procurada, mas vem também para outras áreas. O que a gente sabe agora é que existe um movimento interno para que o Trump faça isso o quanto antes, que seria o próximo passo depois dessa suspensão dos green cards, que aconteceu já e que vai durar por 60 dias, agora o tempo está contando, já não é mais todo esse tempo. A questão dos estudantes internacionais de graduação é justamente porque bate naquela coisa de que os republicanos têm e que muita gente tem, que acaba levando para esse lado, que é manter a segurança nacional. Gente, o que as pessoas mais querem, e antigamente era o que funcionava em várias administrações, era trazer as boas cabeças para ficarem por aqui, era fazer com que as pessoas tivessem condições de aplicar o seu conhecimento e continuar aqui para fazer esse país crescer ainda mais. São as melhores cabeças que estão em outras partes do mundo, que são convidadas a virem para cá para estudar, ter todo o subsídio que muitas vezes elas não têm em seus países. Mas nesse caso, em 2018, existiu essa situação que foi considerada xenofóbica por parte do governo de 2018 que queriam tirar e acabar com todos os optis para os chineses, que os chineses jamais viessem para cá para estudar e pegar essa tecnologia e levar de volta para o país deles. O que a gente sabe agora é que esse movimento deve acontecer porque pode-se usar justamente a pandemia, a situação toda que o mundo e o país vêm passando, para justificar esse movimento do governo. Eu disse em outros vídeos também que esse primeiro passo que o Trump fez para essa ordem executiva de 60 dias, de banir o green card para algumas situações, é apenas o primeiro passo. existe uma chance dele aproveitar justamente a pandemia para poder partir para cima com mais força e mais ímpeto para cima dos imigrantes, fechando ainda mais a situação de imigração legal e acabando de vez com a imigração ilegal, que eu acho que é muito e quase impossível. Eu tenho certeza que vai ficar muito mais difícil você conseguir um visto que te dê a residência permanente. Eu acho que vai ficar muito mais difícil você conseguir algo que você não invista tanto dinheiro para cá. Por isso que a gente briga e por isso que a gente quer que tudo isso seja, não passe de uma situação que a gente imagina que seja hipotética no caso da vitória desse presidente atual para mais um segundo termo, mais quatro anos. E desfazer tudo isso daqui a quatro anos, no caso de uma retomada por parte dos democratas, seria quase que inviável. O que a gente espera é que realmente no final do ano a gente tenha uma solução nas urnas. Mas com essa história de pandemia ainda não se sabe como vai funcionar justamente a eleição de 2020. Ninguém sabe ainda se as pessoas vão poder votar mais pelo correio, se elas vão poder votar mais de casa, se elas vão ter que se dirigir até as urnas, porque a segunda onda dessa pandemia deve acontecer nos próximos meses, justamente no período de inverno, quando a situação deve piorar ainda mais, porque daí entra a influência, entra também o Covid, tudo isso deve ser catastrófico, ainda mais com a reabertura desses 30 e tantos estados precocemente, sem ter passado por todas aquelas fases que o próprio governo e a OMS declararam que eram necessárias atingir para poder ir abrindo gradativamente. A gente não sabe como vai ser isso. O que a gente sabe é que os passos do presidente Donald Trump para que a imigração seja cada vez mais restrita e cada vez mais complicada, puxa, isso ele vai aproveitar de todas as maneiras e vamos ver quais serão os próximos passos. Falando sobre o consulado, a gente sabe que várias datas que tinham abertas para o mês de junho não estão mais disponíveis, não é porque eles cancelaram, mas sim porque muita gente está fazendo, então se você quer adiantar a sua vida, já quer fazer o seu DS-160, já quer adiantar seu perfil, etc., corra, porque, por exemplo, para o mês de junho eu sei que todos os consulados já não têm mais data, para o mês de julho também. O que a gente sabe é que ainda não tem data para reabertura, mas se prevê que pode ser que essas aberturas aconteçam sim no mês de junho, começo de julho, por exemplo, para algumas localidades, mas tudo vai depender também de como o governo brasileiro está lidando com essa pandemia. Vamos ver, vamos acompanhar tudo isso, a gente vai informando aqui. Eu queria deixar para você que está assistindo o vídeo agora, duas opções de vídeos que também vão estar disponíveis à enquete lá na comunidade, eu quero saber qual é o próximo vídeo que você quer ver. Um vídeo seria 10 coisas que você jamais deveria fazer na hora da entrevista. O outro vídeo é dicas para o preenchimento do seu DS-160. Então, escolha um desses dois vídeos e a gente já vai publicar logo na sequência nos próximos dias. Qual dos dois vídeos que você quer? O vídeo com as 10 coisas que você jamais deve fazer na entrevista, na sua entrevista no consulado, ou dicas para preenchimento do DS-160. Então, você escolhe qualquer um dos dois, marca lá, aproveita ou bota aqui no comentário, a gente vai ver o que vocês escolheram para a gente poder colocar. A gente vai fazer sempre essas enquetes aí e você decide o que a gente vai fazer aqui no canal. Muito obrigado pela sua audiência sempre, não esquece de baixar o nosso aplicativo. Eu estou aqui sempre, 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 sempre no USB-R TV, às 8h30 da noite, ao vivo com as notícias. Então, você pode assistir o USB-R News todos os dias também pelo canal da USB-R TV. E para quem gostou daquela live que a gente fez com a Aline, eu vou deixar aqui o link na descrição do canal da Aline, que está começando agora, mas tem ela no Instagram que ela manda muito bem, é muito legal, você quer saber mais a respeito do Canadá. Então, você pode também entrar em contato com ela lá através do Instagram dela e perguntar, ela responde, ela está respondendo todo mundo no Instagram da Aline Feitosa. Aline Feitosa com dois L's vai estar tudo na descrição aqui do vídeo, tá? E claro, a gente vai preparar, vocês pediram, vocês gostaram. A gente vai preparar uma nova live com ela, mas dessa vez, possivelmente, eu devo fazer no canal dela, mas eu vou avisando ao longo da semana, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, não esquece de participar, de compartilhar, e estar sempre junto com a gente aqui. Valeu, gente. Obrigado. Eu sou o Paulo Sérgio, eu vou, mas se tiver alguma novidade, eu estou de volta. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Fique na paz, fique bem, fique legal. Tchau.